Vou filmar mano Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Pega essa 23, tio Fechadaça, fechadaça Lotada Hoje tem manifestação nessa porra Então já viu né Tá lotada Nossa Eita caralho Quase perdi meu pé aqui Pegou na tartaruga meu pé Será que tá lotado ou não? Será que tá lotado? Será moleque Quero agradecer todo mundo que tá me acompanhando aí Quero agradecer o Kaique Que foi o que fez o logo pra mim do Youtube Ele me seguia aí no Youtube e fez pra mim Então agradeço de coração Agradeço todo mundo que tá me acompanhando Respondo todo mundo Quem eu não respondo mil desculpas É que as vezes eu não vejo Mas eu respondo assim que eu posso Entendeu? Então tamo junto Eu tô indo aqui na casa do Danilo Snyder Fazer um videozinho lá Ele vai de goleta Mas velho Hoje tá embaçado essa 23 Tá lotada mano Olha isso Pior que sempre tem uns caras que seguram os motocas aqui Tem um cara com uma sitcom ali dando uma segurada Você é louco que trânsito velho Hoje tá tendo manifestação por causa dessa bosta Então eu não sei se tá filmando o painel Nossa, minha viseira tá um lixo Acabei de fechá-la aqui Eu esqueci de limpar ela Não sei se tá filmando o painel Porque eu tava com a BMW Então eu não lembro mais com a ZX-10 Qual que é o ângulo certo da câmera Vamos ficar meio fora do ângulo Mil desculpas Não adianta vir no corredor e fazer loucura Porque dá merda Minha moto é cara E eu não vim aqui pra fazer loucura Eita, cai Esse cara é foda, mano Você é louco, cuzão Será que tá lotada? Fazia uns dias já que eu não tirava a ZX-10 Pro rolê Tava andando só com a BMW do Viranha Agora a ZX-10 tá de volta E a BMW tá entregue pro Viranha Só troquei o escapamento E... Troquei o filtro de ar Aqui atrás tem radar O cara fodeu, hein? Duas naves Larga pra caralho Uma do lado da outra Vai lá e passa Claro que Passando com segurança Se for pra fazer merda, mano Vou fazer merda pra quê, tipo? Fazer merda Eu faço na pista Tá bom? Faço em autódromo Aí eu meto louco mesmo Acelero tudo que eu posso Tô na cidade, mano Tem que... Eu vou sair daqui Pra chegar num lugar, entendeu? Tô com o Xavão 13 E o BRN 013 Quem me acompanha aí Acompanha o canal dos moleques E os moleques são firmeiros E a gente tá fechadão aí Andando sempre junto E com o Rex também Já tão me esperando o Rex voltar Aí, o Xavão Comprei cartão de memória maior Agora tá da hora Agora dá pra filmar pra caralho Só falta bateria extra Aê, fila da puta Sai da terceira faixa Pra primeira aqui Só arrombado Caralho Tio, que trânsito monstro Horário de pico Aí já viu, né, mano A curvinha A curvinha Aí, uma botacona Sete galo Darzinho Tá bom Sete galo Sete galo Não, SX antigona Ó, a frente da motoca Deu uma levantadinha ali Ó, dá pra ter virado aqui O bagulho é louco, tio É isso aí galera Muito obrigado por vocês estarem acompanhando Tamo junto Desculpa qualquer coisa Desculpa qualquer coisa Que eu deixo a desejar Espero que todos me acompanhem aí Até o fim Entendeu Daqui até muito tempo ainda Uh, fodeu Vou pegar um lugar mais fechado aqui Uh, uou Uh, uou Uh, uou Uh, uou Lotado essa merda, velho Cê é louco Que trânsito do carai Tamo junto Obrigado aí pelos 10k que me acompanham Tá bem que tem umas polícia aqui na radial Que aqui o bagulho é louco, viu Fica vacilando de moto grande aqui Pra ver Ainda mais de noite ainda Valeu galera Tamo junto Vou ficar por aqui Abraço